Centenas de judeus ultra-ortodoxos se envolveram em conflitos com a polícia israelense em uma cidade próxima a Jerusalém por causa da segregação de gênero A segregação das mulheres é um desastre e deve acabar imediatamente Não pode acontecer em um país democrático É ofensivo, temos de combater, não podem acontecer em 2011 em Israel Vários manifestantes foram presos depois de enfrentar a polícia, que reforçou o patrulhamento da região No domingo, uma equipe de televisão israelense sofreu agressões por filmar placas nas ruas que pedem para que as mulheres não parem na frente das sinagogas Em toda a cidade é possível ver cartazes ordenando que as mulheres se vistam modestamente segundo princípios do judaísmo ultra-ortodoxo, com os braços inteiramente cobertos A imprensa destacou numerosos casos de mulheres vítimas de agressão por não viajarem na parte traseira dos ônibus das linhas frequentadas por ultra-ortodoxos